Os atletas foram recebidos no aeroporto de Teresina com muitos aplausos dos amigos e parentes. Foram três medalhas de ouro. É o Demorão, disputou na categoria faixa preta adulto super pesado. A gente fica bastante feliz com o nosso resultado, né? Que a gente vem de um projeto social, um projeto desenvolvido pelo tenente coronel do exército e o projeto está trazendo esses frutos, né? E graças a Deus deu tudo certo, teve três medalhas de ouro. Outro ouro foi de Lívio Ribeiro. Ele estreou na categoria galo faixa roxa. Dificuldades a gente sempre tem, não só no campeonato e também no treino. E logo ainda mais que foi a minha estreia de faixa roxa agora, graças a Deus treinei bem, conseguindo finalizar todas as lutas e só tenho a agradecer mesmo a toda a minha galera que treina comigo, dizer que essa medalha não é só minha, de todos eles que fazem parte do meu treino, no projeto social que eu fiz da luta. Agradecer meu professor, todos os meus amigos mesmo. As medalhas de ouro garantem vaga no Mundial de Jiu-Jitsu, que acontece em São Paulo, e no Internacional Rio Open, que acontece no Rio de Janeiro, daqui a algumas semanas. A gente vai continuar treinando mais ainda, né? A gente vai participar de uma competição que vai ter o Mundial lá em São Paulo, pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, e também vai ter o Internacional Rio Open na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente vai focar nessas duas competições para poder continuar trazendo medalha aqui para o nosso estado. Obrigado.